E aí, pessoal? Tava meio sumido. Vai rolar um... O que tu vai fazer aqui? Vai ser nove horas. Essa hora tu tá em casa, eu não tinha que ter falado com o teu pai. Ô, Munhão, o que tu vai fazer pra comer? Na verdade, é um arroz de... Vamos fazer um arroz de linguiça. Um arroz de puta. Não, não. Se eu sou perdão, pessoal. Ai, que horror. Se eu sou perdão, pessoal. É assim. Não me fala isso. Mas eu vou comer um arroz de linguiça. Ah, ele já diz linguiça. Ela já tá sovando ali agora. Não me fala isso. Até o fogão alheio aqui tá bem frio aqui. Qual é o panelo de ferro? O panelo de ferro já tá vertendo. Vai mexendo, vai mexendo. E vai mexendo o panelão. Pelo próximo, não pode botar pimentão, né? Ah, não. Posso e só alérgica pimentão. É, eu ouvi tu falar. Foi bom tu falar. Além de ser pobre, sou alérgica, né? Mas eu também sou alérgica. Tu sabe que eu fui lá... Fui lá botar um... Assim, pra mim, eu botar... Acho que eu engolia o remédio. Foi botar o quê? É. Acabou o implante. Ah, é? Tu fez os dentes, né? Sim, e aí botou um corte remédio. Ah, minha tia já... A garganta endureceu? Tudo. Dureceu a garganta. O clima parece uma bola. Foda. Agora não adianta mais, agora tá pego. Agora você foi, seu boi, com as cordas. Se louco. Agora vamos ter que fincar a linguiça. Botou uma cebolinha ali e a linguiçinha agora. Deixa eu virar aqui. Não demos bola? Ninguém aqui é criança mais, né? De barba a idade. De barba a idade, uma coisa dessas. Nem prestei a fazer... Ai, tu não lembrou, né? Não postei. Aí, ó. Botaram repolhinho na panela e agora a linguiçinha tá ali, ó. Chegou até um caldo. Entrou a salada? Saladinha. Saudável, ó. Tá vendo? Calma aí. Alface e tomate, pessoal. Depois eu vou passar os ingredientes certinho aí. Foda, ó, vai bombando aqui no interior. Tá frio que Deus ali. Temperinho verde. Colhido na horta. Colhido na horta? Não, colhido na farmácia. É na farmácia? Ah, essa farmácia tá, então. Temperinho na farmácia. Vocês já perguntaram pra mim. Ô, André, que tu comprou essas vagens aí. As eu olhei dentro do crão do zóio e falei. Comprei lá na padaria do tio João. Pessoal, quem gosta aqui tem um Colin? Tu tá sorrindo aí, ó. O que que tu tá sorrindo? Mostra os dentes de novo. Tu tá sorrindo. E um bode ali. Um bode Colin, acho que é. Que ele tá propagando na Volkswagen. Bem novinho esse aqui, tem dois aninhos. Que tal? Dá aqui a mão pra te brincar um pouco, tá? Só não pode pular de novo. Não pode pular. Que bonitinho. Tá aqui me assediando aqui, gente. Tá, agora com licença. Não pode pular. Colin, 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 Colin. Aí, pessoal, ó. Tô colocado o arocinho. Aí, aí, com a caída. Minha, achei que eu tava borbolendo. Tá ficando bom. Perdeu o sapato, guerreiro, achou. Noitinha lá, não vou botar o botão que tiver pela freta. Aí, ó. Ficou prontinho o arrozinho com linguiça. Coisa boa. Agora vamos aproveitar. Como é que ficou? Daí tá bom? Tá bem bom.